E se Friends fosse em Recife? Já começa que não se chamaria Friends, seria patota. A abertura seria gravada na Praça do Arsenal. Eles iriam morar no edifício do Mustang, lá na Conta da Boa Vista. O ponto de encontro seria no Bar Central. Royce seria professor na Rural e o seu filho iria se chamar Enzo. Chandler trabalharia no Porto Digital e ninguém teria a menor ideia do que ele realmente fazia lá. Joey faria parte da Trupa do Barulho e estaria em cartaz no Valdemar da Oliveira. Rachel seria vendedora na Catan da Conta da Boa Vista. Mônica teria uma barraquinha de tapioca lá no Alto da Sé. Phoebe venderia miçanga na Pracinha de Boa Viagem. Durante o dia e durante a noite seria cartomante. A gente iria ver espalhado por aí mais cartaz dela do que de irmã Marlene. Mônica não iria colocar um peru na cabeça, iria colocar um galeto. Os bichos de estimação de Chandler e Joey seriam um gabiru e um hipopócaré. Phoebe teria composto Smelly Cat inspirada no canal da Gaminon. E nós não teríamos brigado por um sanduíche, teríamos brigado por um calzone vigilo.